Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, Alessandra Barreto, terapeuta espiritualista, trazendo o nosso bate-papo de todas as semanas, aquele bate-papo que eu super adoro. E já que nós estamos vivendo tempos de energia tensa e já que estou trazendo sempre temas aqui de energia, de defesa energética. Hoje eu vou ensinar para você um dos mais fortes mantras de proteção que existe do planeta. Ele é muito forte. O mantra é Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. Está escrito aí, gente, não se preocupa não. Que significa Santo, 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 é o Senhor Deus das hostes. Santo, 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 é o Senhor Deus soberano do universo. É o mantra que os anjos e arcanjos cantam para saudar Deus, Pai e Mãe, criadores deste universo. É também uma forma de saudação entre os seres das dimensões superiores que identificam a essência divina contida em todos os seres deste universo. Saudar uns aos outros com o mantra Kadosh, 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 Adonai Tsebayo garante que estamos nos apresentando como filhos da luz e que trazemos a herança divina dentro de nós. Também funciona como um código sagrado para sabermos se os seres que estão se apresentando fazem parte desta mesma irmandade de luz. Kadosh, 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 Adonai Tsebayo é uma saudação tão forte que as forças negativas não conseguem permanecer na presença desta vibração e se afastam imediatamente. Tenta, gente, experimenta. Por este motivo, é um ótimo recurso de proteção física e energética e deve ser cantado, verbalizado ou mesmo repetido mentalmente para discernir entre as forças de luz e as forças negativas. Isso é um ótimo uso para você que vai fazer uma limpeza energética, por exemplo, em casa. Você está lá com a sua panelinha de cânfora, com a sua panelinha de ervas, queimando, entoando manta, você fica Kadosh, 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 Adonai Tsebayo, Kadosh, 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 Adonai Tsebayo e vai limpando todas as larvas energéticas. Ele cria um pilar de energia de proteção que pode ser usado em situações práticas para resolver problemas, curar e dispersar medo, assim como elevar a consciência até os níveis divinos. Esse mantra, para mim, tem um significado muito, mas muito especial. Vou contar para vocês agora. Quando eu fiz a minha iniciação em numerologia quântica, que aliás é um curso que está saindo aí, você não pode perder, vai ser um curso lindo. Eu escutei alguém entuar com uma voz metálica aqui no meu lado, assim, ó. Kadosh, 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 Adonai Tsebayo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Tentando imitar, gente. Adonai Tsebayo, gente, era uma voz metálica, como se estivesse, sabe naqueles rádios amador que você fica até um chiadinho? Era uma voz meio que vinha de um rádio. Da hora me deu um susto, né, tipo, ai meu Deus, o que é isso? Eu estranhei, pensei que até fosse alguém com o celular, porque a gente estava assim com os olhinhos fechados, né, sentados ali na iniciação. Quando eu abri os olhos para ver quem que era o ser que estava com o celular, porque tinha alguém falando, Kadosh, Kadosh aqui no meu lado, todo mundo com o olhinho fechado. Ninguém com o celular. Quase caí de susto, né, quase morri de susto. Ninguém, gente, não tinha ninguém no meu lado falando, Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. Só depois que terminou a iniciação que eu fui descobrir pela mestra que naquele momento parou uma árvore, uma nave estelar do comando Ashtar, né, e que nesse comando Ashtar estava se comunicando com a gente ali, abençoando a iniciação através de um rádio, né? Essa experiência marcou profundamente a minha jornada espiritual, gente. Só por aí a gente já pode ter uma ideia da força desse poderoso mantra de defesa e proteção, né? Para mim, que sempre foi considerada meio São Tomé, tipo, os meus mestres, eu sabe que eu canalizo mestres, eu brinco muito, faço muita zoeira, como falo, mas eu tenho meus mestres que eu converso, eles me dão orientações espirituais o tempo todo. E enquanto eles fizeram aquilo ali no meu lado, na hora eu fiquei assim, né? O que que tá acontecendo aqui? Não era dentro da minha cabeça, era físico aqui no lado, como se tivesse alguém sentado no meu lado falando. Porque a gente tinha que fazer, Kadosh, 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 Adonai Tsebayo, Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. E ele aqui no lado, né? Kadosh, Kadosh. Mas eu não era uma voz de gente, era uma voz que vinha de um aparelho, era uma coisa metálica. E eu fiquei assim, né? Tipo, eu abro o olho e não abro. Aí eu abri um colega meu que tava na frente, que era outro terapeuta, falou, Tete, o que que tá acontecendo? Eu falei... Aí eu olhei lentamente, não sabia se eu vi que eu ia ver, né? A menina não estava com o celular ligado, ela tava lá com o link atinho fechado. E no meu lado subiu o barulho. Então, gente, pra você ver que Kadosh, 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 Adonai Tsebayo é muito forte. Eu uso, por exemplo, em todas as minhas sintonizações, quando eu faço uma numerologia quântica e eu ativo a sua numerologia quântica, que você deita aqui no meu consultório e eu fico lá com o pêndulo. E eu falo, eu vou cantando. Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. Tantas vezes for o número de comando de uma pessoa que a gente vê, que a gente verifica na numerologia quântica. É um trabalho lindo que a gente pode fazer presencial ou à distância. Vale super a pena mesmo se você um dia quiser experimentar. Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. Kadosh, 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 Adonai Tsebayo. Usa na sua casa, entoa na sua casa e você vai sentindo a sua casa ficar com uma energia mais leve, mais fluida e mais feliz. Tá aí. Este é o mantra poderoso que eu quis trazer pra você na nossa dica de vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido a fazer. Usa e depois me conta nos comentários que eu adoro. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. É sempre legal a gente colocar ou curtir ou não curtir, enfim. Mas coloca alguma coisa, porque daí ajuda a crescer o canal. Grande beijo pra vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto